Os cabelos foram apreendidos na BR-060, em Rio Verde, e na BR-364, em Jatai, na região sudoeste de Goiás. Só no ano passado, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 330 quilos de cabelos contrabandeados aqui em Goiás. Os produtos ilegais vêm de países como a Índia e Indonésia, para atender o comércio ilegal de perucas e apliques. Os cabelos humanos apreendidos no final do ano passado foram trazidos para esse ateliê. Eles foram separados, lavados e confeccionados. Eles chegaram sujos, de todos os tamanhos, em sacos misturados. Fizemos cores, colorometria, fizemos aqui cabelos louros, personalizados, para adequar melhor as nossas pacientes. As perucas serão entregues ao Hospital do Câncer de Goiânia e vão ajudar no tratamento de mulheres com câncer. A gente sabe que a maioria desse tratamento traz uma alopecia, cai uma queda de cabelo. E isso mexe tanto com a autoestima dessas pacientes, ao longo do seu tratamento. E com isso vai trazer dignidade, porque essas pacientes, às vezes, não têm condição financeira, as pacientes aqui do Hospital do Câncer, de comprar uma peruca. Há 10 anos, a Joana também produz perucas feitas com cabelos doados pela comunidade direto no hospital. O material também é destinado a mulheres em tratamento, como a Genice, que foi diagnosticada com câncer no pulmão aos 51 anos. Ah, eu ganhei a peruca no outubro rosa. Eu fui no hospital buscar a minha químio e fui fazer uma doação que eu adquiria para o dia das crianças. E cheguei lá e fui surpreendida com a peruca. Mas eu vejo que você não tira o sorriso do rosto. Não, de jeito nenhum, sem nunca. Acho que a minha fé me sustenta. Acho que Deus é maravilhoso e Ele não tira os olhos da gente. Ele cuida da gente nos mínimos detalhes e a gente não percebe.